Nós vamos ajudar você, tá? Como vocês vão ajudar? Entrando com um recurso e protestando por mim? Como é que isso é por mim? Eu tenho que me expor na frente das pessoas de novo! Os seus pais e o Yun-Chi começaram isso pra te ajudar. Que engraçado. Minha família foi a primeira a me poupar. Me diz, por que você saiu à noite? Você foi burra! Oh, pai. Por que você tá chorando? Chorar não vai resolver nada. Oh, mãe. Todos me culparam. Até o Yun-Chi, meu irmão e melhor amigo. Eu falei pra não beber e ir pra casa cedo. Você tinha que sair por aí. Não era isso que eu queria ouvir, não. Minha última esperança desapareceu. Foi isso que mais doeu pra mim. E dizem que isso é por mim. Como é que eu vou entender isso? Por que eu tenho que entender? Reconnai pra mim. Vamos lá. Como é que eu já já fiz? O transparente. Pois é. Ou quando eu já fiz? Obrigado.